Eu era uma pessoa cheia de bloqueios, cheio de travas, cheio de crenças limitantes e na imersão de metamorfoses eu consegui ampliar a minha visão de mundo, eu consegui saber utilizar recursos que eu já tenho para a vida, para as situações que há vida, os desafios que a vida nos traz, a gente conseguir ter recursos para a gente lidar com essas adversidades que a vida nos traz. Mas lá também, além disso, eu fiz grandes amigos e eu consegui me superar. Uma vez que a gente expande o nosso modelo de mundo, uma vez que a gente expande a nossa consciência, não tem mais como voltar, é um caminho sem volta. E eu continuei nesse processo e o metamorfose me deu uma capacidade, uma amplitude que eu não consegui achar em lugar nenhum, em livro nenhum, porque é uma experiência fantástica, é uma experiência transformadora. Então eu quero deixar um abraço a todos da equipe do Tamer, beleza? Um abraço e tamo junto! Um abraço e um abraço e um abraço a todos da equipe do Tamer, beleza? Um abraço e um abraço a todos da equipe do Tamer, beleza? Um abraço e um abraço a todos da equipe do Tamer, beleza? Um abraço e um abraço a todos da equipe do Tamer, beleza? Um abraço e um abraço a todos da equipe do Tamer, beleza? O que é isso?